...com a polícia. A gente está sobrevoando o Rio de Janeiro, a gente tem você, é isso, Beth? Oi, Patrícia, ouvindo você. Nós continuamos sobrevoando aqui essa região da manifestação. Bom, se a gente mostra a confusão lá em frente à Prefeitura, vocês olham agora essa imagem aí. A Avenida Presidente Vadas, tomada pelos manifestantes, que seguem em passeada até o centro administrativo da Prefeitura, eles caminham lentamente por esses três quilômetros de avenida, mais de três quilômetros de avenida. Nessa região aqui, nesse momento, não está sendo registrado tumulto, tudo está seguindo com muita tranquilidade. Os tumultos estão sendo registrados, neste momento, em frente à Prefeitura, mas aqui, durante a caminhada da maioria, da grande maioria dos manifestantes, cerca de 300 mil pessoas, segundo cálculos feitos pelo professor Moacir Duarte, que é engenheiro da COP, o FRJ. Você vê aí a imagem da Igreja da Canelária, onde começou essa manifestação, onde houve a concentração, desde as três horas da tarde, um centro histórico da cidade do Rio de Janeiro. Patrícia, vai acabar.